O TSE manteve a cassação de prefeito e vice-prefeito da cidade de Bitura de Minas e por lá devem acontecer novas eleições. Para falar sobre o assunto eu vou conversar com o Vespasiano, chefe do cartório eleitoral, que é responsável também por Bitura de Minas. É, Vespasiano, a intenção agora que vai haver outra eleição em Bitura. Nós só estamos aguardando como a decisão ocorreu dia 13 à noite, né? Então ela não foi publicada. Após a publicação da decisão pelo TSE, o que acontece é que no mesmo dia da publicação o TSE já informa para o TRE e o TRE consequentemente informa para o juiz eleitoral. Porque como o TSE manteve a cassação que já havia ocorrido no TRE, o que o juiz eleitoral tem que fazer? Tem que afastar o prefeito e o vice-prefeito para substituir o presidente da Câmara que acaba entrando. Então, no primeiro momento, assim que nós formos comunicados aqui à zona eleitoral, ao juiz eleitoral, já vai ocorrer o quê? O afastamento do prefeito e do vice-prefeito. Depois, o que acontece é que o TRE, ele publica uma resolução para nortear toda a eleição suplementar de Bitura. Então, só que esse é um procedimento rápido. A gente acredita que em questão de um mês e meio a gente já tem a eleição. Se não ocorrer, nenhum problema, se houver a publicação rápida agora, né? Mas, então a gente acredita que, pelo que eu já falei no tribunal, o procedimento seja bastante rápido. Dentro de um mês e meio, mais ou menos, já... Um mês e vinte dias, mais ou menos, nós já tenhamos outras eleições. Agora é aguardar a publicação, a informação para o TRE nosso, e aí o TRE informa para o juiz eleitoral. Isso a gente acredita que aconteça no começo da semana que vem, não essa semana, porque vamos supor que a publicação aconteça amanhã, né? Belo Horizonte é feriado amanhã e o TRE não trabalha depois também, na sexta-feira. Então, só na segunda-feira, se houver alguma publicação antes do final de semana. E se não houver a publicação agora, houver a semana que vem, de qualquer jeito, fica para a semana que vem. Eu acho que nesta semana, especificamente quinta e sexta, nós não tenhamos nenhuma novidade. Não dá tempo, né, Ana? Por causa da publicação. Certo. E quem assume é o presidente da Câmara. Quem assume é o presidente da Câmara. Da outra vez já foi assim, Ana. O presidente da Câmara assumiu, né? É que depois houve uma reviravolta, né? E houve um mandato de segurança, o prefeito voltou ao cargo, então o presidente da Câmara se afastou, né? Mas foi dessa maneira. Nós somos comunicados, naquele mesmo dia em que nós somos comunicados, a gente já oficia para o prefeito se afastar. E já oficia também para o presidente da Câmara, para ele assumir o executivo, assumir a prefeitura. Já é um procedimento... eles ficaram bem acostumados que em 2017 isso ocorreu, não uma vez só, mas ocorreram duas vezes antes das eleições. Até que o Zé Tarsísio voltou lá, naquela época parecia que definitiva, enquanto houvesse a decisão final do processo que ocorreu no dia 13 agora, né? Então temos que aguardar. Obrigada, Vista. Outras informações você, telespectador, vai obter nesta edição do Telejornal Integração.